Arnaldo Nossa amiga Galega, que presente! No final de semana, tá? Aonde? No final de semana, hein? Todo mundo! Obrigado a todo mundo, tá? Marinhado e Fábio! Nossa amiga. Ei Canê! Ei Winacor, vai treze! Você já pode dar seus tais e seus tais, e vamos fazer seus tais. Você ainda pode dar seus tais e seus tais. Eu acho que tinha, querido, que você é um tais e seus tais. Ainda é, eu sei. Obrigado. 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 Vamos lá. Vamos lá. Ele joga bem, me deu-se um pouco, mas valeu, virei dois a um. Não se inscrevam, não se esqueçam, se inscrevam no canal, sinuquinha, é canto. Obrigado, meu irmão. Obrigado, parabéns, pastor. Obrigado. 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 Obrigado.